Dona de um Gol 2014 diz que seu carro já rodou mais de 60 mil quilômetros e que vai fazer agora a segunda troca de pneus. E que na primeira vez comprou quatro novos e manteve o estepe no porta malas. Mas que agora ela está pensando em comprar apenas três e completar com estepe que está novinho, quase não foi usado. E como ela pediu minha opinião, vai aqui, que ela não deve comprar só três, ela tem que comprar cinco pneus. Pois se o carro é de 2014, o estepe já foi fabricado há pelo menos 10 anos, ou mais. E ele pode estar ainda com muita borracha, mas ela com certeza já ressecou. Porque o pneu composto de borracha se degrada em contato com oxigênio. Então o pneu com 10 anos pode estar na loja, rodando ou no porta malas, que o destino dele é um só, lixo.